Agora são oito horas e quarenta e dois minutos e o Ceará vive uma onda de ataques, praticamente uma semana, uma crise profunda ali na segurança pública do estado do Ceará. Vamos falar com o César Barreira, ele que é coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará. Olá, professor César, bom dia. Bom dia. César, gostaria que você fizesse uma análise desses ataques aí no Ceará exatamente, enfim, contar-se o que está, quais são as facções, enfim, parece que eles serão removidos dos presídios do Ceará. Conta para a gente como está a situação, César, e sua análise, por favor. Olha, um bom dia, um bom dia a todos, é um prazer participar desse programa. É uma situação muito delicada, que o estado do Ceará passa, é uma repetição, de certa forma, semelhante, mas eu acho que com menos força do que foi no início do ano. E no mês de janeiro, principalmente janeiro, se prolongando um pouquinho para fevereiro, nós estamos vivendo há mais de uma semana essa situação também desses ataques. Esses ataques decorrem, primeiro, de uma situação que se questiona a situação dos presídios, né, de Fortaleza, principalmente nessas facções. Eu acho que quem está à frente não é uma coisa tão clara, tá? Para nós, inclusive, estudiosos, não é uma coisa tão clara, mas tem todas as indicações que o comando está, principalmente, com uma facção local que é Guardiões do Estado, né, que é conhecida como GDE, né, é uma facção que tem características muito específicas, né, é uma facção, o primeiro dado é que é uma facção local, né, é uma facção que, de certa forma, se degladia com o Comando Vermelho e o PCC, né, é uma facção formada principalmente por jovens e agora é que está, de certa forma, se estruturando no sentido de uma definição melhor de hierarquias, de comando e parece que essa característica, né, de não definição clara ainda das hierarquias, né, na própria facção termina dando uma dimensão muito de uma coisa, como é que eu diria, meio não tão uniforme, né, e esses ataques, me parece, estão sendo muito colocados para essa facção. É a situação dos presídios, eles reivindicam melhores condições, né, de vida, né, nos presídios, inclusive tem saído algumas notas das facções exigindo melhores condições para os companheiros, né, dessas facções que estão presos e dentro desse quadro a administração do presídio, né, nós temos aqui uma secretaria, né, que é responsável pelo sistema presidiário, né, está, de certa forma, deslocando, né, principalmente as lideranças para outros presídios, os presídios de segurança máxima. Então, esses ataques são ataques que ocorrem principalmente para transportes coletivos, né, tem também alguns ataques que visam a questão, por exemplo, de prédios públicos, né, são ataques que ocorrem muito mais na periferia, ou praticamente 99% são na periferia, só um caso que ocorre mais na área mais nobre de Fortaleza, que foi uma concessionária de carros que tem relação com os veículos da polícia. Então, é um quadro muito delicado, a polícia está bem mais na rua hoje, né, e, de certa forma, cria um clima de insegurança muito grande, né, para Fortaleza como um todo e atinge fundamentalmente as pessoas que dependem dos transportes coletivos, né. Ontem, estava trabalhando 70% das frotas de ônibus, né, e isso cria um transtorno muito grande para a cidade. Quer dizer, é como o senhor falou, né, professor, acaba atingindo também mais a população mais pobre, não é isso, esses ataques? Mais pobre, é, são tranquilamente, é a população mais pobre, por exemplo, a universidade termina também sendo atingida, as universidades, os colégios públicos, né, porque os alunos têm dificuldade de chegar às universidades e aos colégios, né, algumas atividades, principalmente no caso que eu conheço, né, que é da Universidade Federal do Ceará, é, tem algumas atividades que nós estamos cancelando em função dessa dificuldade de deslocamento dos estudantes. Quer dizer, agora, vamos falar um pouquinho também, professor, em relação a essas condições, né, nos presídios, né, existem esses ataques, os pobres acabam sendo, né, mais penalizados, como o senhor falou, mas como são as condições dos presídios, exatamente? Olha, o dado, assim, mais claro que nós temos é a questão da lotação, né, desses presídios, né, se fala de praticamente o dobro da capacidade que os presídios têm, hoje nós estamos com, praticamente, com o dobro dessa população, e isso, de certa forma, já aponta, né, uma situação muito delicada, né, e algumas situações, né, que são colocadas como regalias, né, eu acho que esse termo a gente deveria usar, entre aspas, né, porque eu acho que quem conhece, né, os presídios, sabe das condições dos presídios, no Brasil como um todo, né, que são situações muito precárias, ou até mesmo subhumanas, né, são situações muito delicadas, então, está se falando de questões de privilégios, né, e esses privilégios, um deles, que é bem claro, é a questão da proibição de visitas íntimas, né, então, isso, de certa forma, já cria, né, um mal-estar, né, e uma tensão muito grande nos presídios, né, o, esse, a Secretaria de Assuntos Presidiários, né, que, ou de administração, o nome correto é a Secretaria de Administração Presidiária, é uma secretaria nova, né, que está se estruturando, já teve esse, essa repetição no início do ano, quando foi indicado o secretário, né, desse sistema presidiário, que é um secretário que também já tem experiência em outros presídios, principalmente aqui ao lado, né, que é o estado do Rio Grande do Norte, quando essa secretaria foi aberta, né, de certa forma, houve um mal-estar muito grande entre as facções, aí, nesse caso, janeiro e o início de fevereiro, nós tivemos esses ataques, e até, como eu disse mesmo, de uma forma até mais forte, né, e era, fundamentalmente, visando o secretário, né, do sistema presidiário, basicamente, o que se queria, né, ou as facções queriam, era a questão da derrubada desse secretário, e o dado, assim, mais claro que tinha eram algumas proibições, que, do meu ponto de vista, são proibições corretas, né, que estavam sendo anunciadas, né, eu não sei se necessariamente deveriam ter sido tão anunciadas, eu acho que deveria ter sido tomadas essas medidas, que são corretas, por exemplo, a proibição de celulares, né, eu acho dessa questão de entrada e saída de celulares, nós sabemos as condições, né, você descobre uma centena, né, de celulares que existem nos presídios, e também o dado que nós sabemos nacionalmente, né, ocorre em todos os estados, é esse comando, né, dos crimes, né, sendo comandados pelos presos, né, Então, em janeiro, isso aí ficou muito claro, que estava sendo comandado de dentro das prisões, e aí, então, houve o deslocamento de lideranças, né, aí, no caso, envolvia as três facções, né, o Comando Vermelho, o PCC e os Guardiões do Estado, a GDE, daqui, local, como eu tinha dito, para outros estados. Então, houve uma diminuição, né, e aí, depois, praticamente, parou esses ataques. Então, depois de, quantos meses? Sete meses, né, mais ou menos, né, houve uma retomada desses ataques, né, e aí, nesse caso, os ataques terminam tendo, mais ou menos, as mesmas características, né, concentra, no início, concentradas em Fortaleza, mesmo que, é interessante, que está sendo anunciado também, que antes mesmo de ter alguns ataques em Fortaleza, já tinha ocorrido em algumas cidades do interior do Estado, né, que é uma característica, praticamente, uma técnica, né, ou uma tática, né, aliás, que é usada para, de certa forma, dispersar, né, a questão do controle por parte da polícia, né, então, eles ficam usando esses ataques, né, em diferentes lugares de Fortaleza e em diferentes cidades do interior. E também, eles terminam mudando, né, de horário desses ataques. Então, de certa forma, fica muito difícil, né, esse controle, né, por parte da polícia. Mas a polícia está mais na rua, né, tem os ônibus, estão praticamente circulando, alguns deles com policiais dentro dos ônibus, e isso está, de certa forma, diminuindo esse ataque. Mas nós já estamos hoje com uns sete dias, né, desses ataques. Perfeito, César. A gente agradece aqui a sua análise. Muitíssimo obrigada e até uma próxima, professor. Está um prazer poder participar, esclarecer essas situações delicadas que nós estamos vivendo. Perfeito. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com César Barreira, coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará. César Barreira.